George Frumann is hot! My grandfather fought... Grito Marcial! Shaolin, sobre a questão da... Eu vou falar empresa porque tem que lidar dessa forma também, que é a Shogun Team, que está abrindo escolas no Brasil inteiro. Como é que está essa aceitação nos locais que tem academia? Nas cidades está sendo bem aceito? Como é que é a filosofia da equipe? Sim, está bem legal porque a gente está entrando com a metodologia, isso é muito importante para organizar o Mai Tai. Hoje, porque o Mai Tai está bem desorganizado no Brasil, tem muita federação espalhada, não está bem organizada, então a gente está sempre tentando deixar organizado isso, para manter as aulas tudo certinho. Então, hoje, quem for treinar na Shogun Team, vai entrar numa metodologia certinha, porque, por exemplo, uma pessoa que treina aqui, ela vai para outra cidade, numa Shogun Team, ela vai chegar numa aula tabelada certinha, porque hoje a aula é tudo certinho, a cada dia tem um sistema de treino ali, para a pessoa que for treinar o Mai Tai, lá em outro lugar, ela vai ter aquela conexão certa. É, para padronizar, que é isso que precisa, a gente precisa organizar e padronizar sempre. Então, hoje a Shogun Team, a franquia, hoje os clientes gostam porque é uma academia limpa, cheirosa e a gente tirou a porradaria. A nossa metodologia é uma metodologia de forma inteligente, que a gente sabe separar o cara da porrada com o comercial. Então, assim, por exemplo, na nossa tabela, sempre os sparring é sempre sabadão, que é um evento especial, e é desnecessário fazer mais de uma vez o sparring, porque não precisa ter mais, porque senão a pessoa tem lesão e não agrena no treino. Hoje é sábado, né? É, hoje, geralmente, o pessoal faz um sábado ou sexta-noite, então a gente tem esse comportamento certinho, assim, do treino assim, sabe? Então, hoje, qualquer um tem oportunidade de treinar, um advogado, um médico, porque, assim, a nossa academia, qualquer um, ele se adapta, né? Porque a gente sabe separar o aluno que quer da agressividade com o comercial, né? Sim, filosofia, então, filosofia da equipe, então, o Mai Tai luta para todos. Sim, isso, perfeito. Porque todo mundo tem que ter oportunidade de conhecer o Mai Tai, né? Porque, assim, o Mai Tai, lógico, tem aquela fama de ser violento, mas por que uma mulher não pode saber lutar? Uma menina modelo saber se defender, entendeu? Só que não precisa levar porrada, mas, lógico, na nossa época, o Mai Tai é porradaria, né? Pela regra, tudo, eu sei, mas a gente, é bom saber trabalhar com os dois, porque é sempre bom a pessoa ter oportunidade de treinar o Mai Tai e o Boxe, porque é bom, cara, porque tem pessoas que sempre tiveram já, né, que tiveram curiosidade e não tem, porque realmente, né, que eles têm razão, porque as academias, às vezes, não sabem lidar com o aluno comercial, né? Nessa questão do Mai Tai e o Boxe, né? Porque eles não sabem dosar a força e não sabem respeitar o próximo, sabe? Então, às vezes, a pessoa, até sem querer faz, mas é a questão do professor estar ali orientando, cuidando do aluno para preservar dentro da academia, né? Sim. Porque é um esporte dinâmico, é um esporte que você nunca mais vai querer treinar, parar de treinar, porque é um esporte que você sempre vai querer mais, sabe? Não é aquele esporte chato. Você pode estar 20 anos, você vai estar... Sempre tem um gosto. Vai estar trabalhando em posições diferentes, golpes diferentes, né? Então, assim, é isso que é legal da luta, né? Porque é a nossa parte, né? É o nosso mercado, mas ele é um esporte que é criativo, né? Que ele trabalha vários fundamentos, né? Reflexo, cardiovascular, fisioterapia, que é alongamento, né? Condição motora, né? Então, assim, defesa pessoal, saúde em geral, né? A pessoa... Então, assim, tirando a porrada, tem muitos benefícios para dar para o pessoal, né? Mentais, né? Lógico, e o atleta, ele vem natural conforme o tempo, que não é de um dia para o outro, isso demora um tempo. E esse atleta, ele tem que passar para o comercial, passar as técnicas, para daí fazer esse treino específico no sábado, que daí ele já está guardado e não está lesionado. Porque não adianta passar mais que duas vezes a sparring, que daí a pessoa, que nem eu falei, ela tem lesão, não vai render nos treinos. Aí machucaram, não treinam, não rendem tecnicamente, não vai evoluir nada. Não volta. É, mas é mais para o lutador, né? Que eu estou falando agora, assim, né? E que nem você falou, o comercial não volta daí, porque fica o ambiente pesado, carregado, né? Sim. Então, a gente tem que... E hoje, acho que algum time tem quantas escolas paradas? Hoje nós temos 27 unidades abertas, né? 27. E quantas cidades? É, nós temos Maringá, Joinville, Florianópolis aqui, Cachoeirinha, Ruma Brica, Porto Alegre, capital. Nós temos em Canandos, Carajá, que é o Nordeste, que até, inclusive, o franqueado veio aqui para Floripa, que é uma pessoa muito legal, Silvério. Nós temos lá no Lagoa da Confusão, nós temos Maringá, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Se hoje a pessoa que estiver assistindo a gente aqui, Ah, eu quero fazer parte da equipe, sou professor, mas... Óbvio, né? Se você coloca um nome de peso com o nome da sua família, dá uma credibilidade. A pessoa querendo ter uma franquia de vocês, como é que vocês fazem análise também de dar contra a proposta, né? Tem o Maurício, que é uma pessoa muito boa, né? Como é que vocês fazem uma análise para você não acabar com picareta usando o nome de vocês? É, a gente, na verdade, a gente tem um treinamento especial, né? Um suporte, né? Para esse franqueado, né? Para falar sobre as regras, tudo certinho, né? Sobre isso daí. Ótimo. E, por exemplo, assim, hoje uma pessoa que vai adquirir a Chuguntin, ela vai ter todos os treinamentos nossos, né? Tem que passar antes para vocês. Passa por a gente, tem um treinamento em Curitiba, ele vai lá, faz o treinamento em geral, treinamento de suporte, treinamento de marketing, de tudo, de metodologia, que é muito importante a metodologia, né? Que é isso que mantém preservado sempre o aluno. E a gente está buscando isso agora, sempre, né? Então, com certeza, vocês vão ter sempre um grande suporte, né? Porque eu, Ninja, o Shoguni tem uma agenda mais cheia, mas a gente sempre vai estar presente, qualquer hora que for. Se o franqueado falar, Marcão, Ninja, se pode vir, cara, a gente pega, vai na hora visitar aquele franqueado, com certeza que a gente tem o maior orgulho e prazer de ir na Chuguntin, né? Com certeza, mais que a pessoa, né, ela ficou com o nosso nome, a gente tem a maior honra de passar o que a gente tem, né? E ele fica a nossa metodologia também pra ele, né? Perfeito. Meu amigo, muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço a todos vocês aí, né? Me sinto muito honrado. Você vai participar do aulão agora? A gente vai ter Muay Thai? Isso, eu vou passar o aulão aí, o Ninja ali. Posso fazer a aula? Com certeza, é um prazer. Obrigado, obrigado. Valeu, galera, eu tenho certeza que vocês adoraram. Vou fazer uma filmagem aí, deve estar passando em algum lugar, já passou da academia. Venham participar da aula aqui, venham conhecer o espaço aqui em Florianópolis. Aonde tiver essa marca aqui, vai ser um... Isso, vai ser bem-vindo. Vai ser a casa de vocês. Pode vir treinar aí, pessoal, com a família, com o pai, com a mãe, que vocês vão ser bem tratados. E vai ser uma academia que vai observar bem vocês aqui, tá? Vai atender bem vocês. Tudo certinho aqui, sem se machucar, sem nada. Porque os professores já estão preparados para cuidar dessa situação aí. Beleza. Com esse barulho de moto, a gente termina. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Tudo de bom. Grito Marcial Próximo. 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 A CIDADE NO BRASIL